Oh, 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 o Natal chegou! E com o Natal chegou também o que? Exatamente, a nossa listinha de filmes sáficos e lésbicos para assistir no Natal. Sim, 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 aquela listinha atualizada para essa noite mágica, né? De alguns filmes bastante populares e outros nem tanto. Mas todos com certeza que merecem um lugar especial no nosso coração. Você que já está aqui no ILM há muito tempo sabe que todo ano esse vídeo é de lei, né? Mas dessa vez a gente vai fazer algo diferente. Para facilitar a vida de vocês, tanto vocês que sempre estiveram aqui como vocês que estão chegando agora. Hoje é especialmente sobre vídeos que podem ser encontrados até o fechamento desse vídeo, pelo menos, na plataforma do YouTube. Exatamente, para não ter erro, para não ter demora. Algumas pessoas dizem, já, eu tenho dificuldade de encontrar, mas dessa vez no Natal não vai ter dificuldade não. Assim que acabar esse vídeo você já pode assistir os filmes. Olha que beleza, então, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixe o joinha, que após a abertura a gente já vai direto no vídeo. Hum, love, glass field. A doce e romântica história de Taylor Bloom, interpretada por Catherine McNara, uma adorável e solitária empresária local de uma cidadezinha interiorana. Com cara, clima e se desce para sentir, provavelmente com cheiro de Natal. Que, ao ingressar num famoso aplicativo de namoro, acaba conhecendo e se apaixonando perdidamente pela linda doutora Frank. Interpretada pela não menos maravilhosa Ari Mendes, sim, a sexy Dani Nunes da série The L World Generation Key. Aqui, uma charmosa e tímida cardiologista em busca do amor. Que também num mesmo aplicativo, encontra na loirinha o que procura e de extra, um coração confuso e desconfiado. Já que essa, por não ter uma boa relação com a mãe, vivida pela atriz Melora Hardy, meio que perde confiança em si própria e em sua capacidade de ser verdadeiramente amada. Pegou da minha, né? Para os que já assistiram o filme, sem sombra de dúvidas, vale a pena reassistir umas 3, 4, 5 mil vezes. Para os que ainda não, chegou a hora. Basta apertar o play enquanto espera-se o bom velhinho. Link na descrição do vídeo. Tchau! 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 We wish you a merry Christmas and a happy new year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a merry Christmas and a happy new year When we all like figgy pudding When we all like figgy pudding When we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a merry Christmas and a happy new year 2. Christmas and the Rush Outro casal formado por Matt Dessa vez Hayley e Kate Interpretadas por Lawhale E Amanda Riggett Que se conhece quando Hayley Apesar de atualmente morar e trabalhar na cidade grande Precisa retornar ao rancho Onde costumava viver na infância Para ajudar a família numa questão burocrática Sem imaginar o que ele espera por lá Melhor dizendo Quem a espera No caso a atraente que é o Girl Que faz de seu final de ano Um momento mais que inesquecível Nem vou comentar se vale a pena Só vou logo liberando o link No caso a atraente que é o Girl No caso a ti 2 10 3. Les Bomb E que tal um pouquinho de comédia, hein? E que tal acompanharmos Lauren vivida por Jane Lourenço na árdua missão de em pleno Natal contar para os pais, para os irmãos, periquitos e papagais que é gay e namora uma garota. Garota essa que é Hayley, interpretada por Kathleen Mimer. Haha, pensa num perrengue. Aliás, pensa não, assiste. Ó o link aqui também. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. La Wallen do filme Natal do Rancho que acabamos de citar e Jessica Clarke. A Paris do único e incomparável e perfect ending. Reis é uma produção que não pode de maneira alguma ser ignorada na sua maratona natalina colorida. Ao contar várias histórias de um grupo de mulheres com sentimentos a todo vapor, com direito a perdas, ganhos, DRs, decepções, mas muito, muito amor envolvido. Vai, nem é necessário dizer nada mais, certo? Aliás, é assim, se inscreva no canal. 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 Até a próxima. Se inscreva no canal. 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 Eibá, clica no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí